Um dia eu tava no sítio de um compadre meu, lá no pé da mantiqueira, né? Aí já era de noite assim, o Martim devia ter um ano, um ano, um ano. Antes desse disco, um ano. Esse cara com um ano, ele devia estar filmando muita coisa. Agora eu fico até com medo. Se além de filmando, ele tava gravando, eu tô frito. De qualquer modo, naqueles tempos e tal. A gente tava nesse sítio, no pé da mantiqueira, de repente, tinha uma represa perto, assim. Passou um avião, cachorro não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Aí ele apareceu com um biscoitinho na mão e falou, pai, apontou pra represa e falou, pai, eu quero mergulhar na surpresa. Eu falei, filha da puta. Então essa música chama Mergulhar na Surpresa e ela nasceu assim e ela vai terminar o show da gente e o Tim vai cantar o que ele ajudou a compor. Um cachorro parou na porta, latiu. Um biscoito que eu tinha nas mãos quebrado. O pé de serra encosta da mata, lua cheia. Quatro superjumbos cruzam o céu no espaço de dez minutos, piscando. Na verdade ainda estou parado na porta, com um biscoito quebrado nas mãos, imaginando. Imaginando o que o menino quis dizer com mergulhar na surpresa, mergulhar na surpresa. Mergulhar na surpresa. Mergulhar na surpresa. Mergulhar na surpresa. Mergulhar na surpresa Mergulhar na surpresa Martim, Daniel Obrigado